Eu tô com esse Fusca invocado, mas os outros também estão. Mas eu não lembro de ter tunado esse carro não. Parece que tunei, né? Já tô chegando na frente, ele é doido para pegar o vácuo. Não veio não William. Ficar empurrando aí, eu sei que você é desses aí. Começou. Foi mal, foi o cara que me empurrou aqui. Não tive nada a ver com isso. Caramba, fiquei em último. Não, agora eu estou em último. Eu não tava não, mas agora eu tô. Vambora, hein? É, meu carro não tá tunado, não adianta. Tá simplesinho. Pois é, eu até arranquei legal, mas agora ele tá com aceleração baixa. Estranho isso. Vou ter que esperar alguém bater para eu poder passar. O que numa corrida como essa, não é muito difícil de acontecer, não. Mas aí, o cara dá ré exatamente na hora que você tá passando, né? Pô, ainda tem um atrás pegando o meu vácuo. Tá de brincadeira. O William tá batendo mais do que tudo, velho. Vambora, vambora. Vamos ver se eu pego o vácuo desse cara aqui. Não consigo, velho. O cara some, ele é mais rápido. Ih, de novo. Aê, pelo menos alguém me bateu dessa vez. Não, não derrapa não. Aê, tô pegando o vácuo do William. Sai fora, William. É só assim que eu consigo passar. Caraca, os primeiros sumiram, velho. Vambora, tá em segundo. Ih, o primeiro tá lá na frente já. Olha a galera aí. O primeiro já desceu. Vambora. Jogando pra dentro. Isso, garoto. Esse pulo aqui é show de bola. Opa, não vira não. Fica de boa. Aê. Tem mais uma volta, será? Não lembro. Sinceramente, não me lembro. Eu acho que a galera tretou lá atrás, porque não tem ninguém na cola. Aliás, tem um aqui. É o Deluca. Dois segundos atrás de mim. E o William tá oito segundos. E o Clevinho, né? Clevinson. Tá, deixa eu ver. Dezesseis segundos. E o Deluca tá colado mesmo. O primeiro já tá ali. O primeiro já não tá mais tão longe assim não, hein. É, tamo todo mundo mais ou menos junto, né? Olha lá. Ah, ele dá uma atrasada, o Deluca. Tava dois segundos. Mas vambora. Eu ainda tô a cinco segundos do primeiro. Não dá pra pegar o cara. Nossa, quase que a gente bate. Mas um pouquinho pra direita eu pegava ele. Assim, batia, né? Não passava. Ih, já é o final já. Pelo menos vai dar pódio. O Joaquim, eu e o Deluca. Ih, tô vendo os carros tunados ali. Agora o Forex não ganha. Meu amigo, que lugar é esse aqui, velho? Tô vendo nada. É só o Cig Hats. Caraca. E aí, meu tio Glazer aqui, ó. Meu tio Glazer aqui, nada. É você que veio de onda aqui. Depois quer falar de mim, né? Me rodando bem aqui na cara de tal. A culpa é minha? A culpa é sua. Eu rodei foi o Forex. E rodei também. Ah não, não consegui nem rodar ele, ó. Minoso. Bandido. E aí, meu tio Glazer aqui, ó. E aí, já chegou aí, ó. Tá uma galera aqui que tá querendo me prejudicar. Eu já percebi já. Não tô fazendo as corridas de negócio. Aquela dos dois lados, das paradinhas. Bora, vagabundo. Bora, 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 bora. Faz a coisa com isso, menino. Tô em terceiro. Recuperação total. Uau. Front flip. Só pra garantir. O 150 de RP. Ele perde um pouquinho na velocidade, mas vale a pena. Vamos lá, Elton e o William. Aí, o Elton e o William desafiou você, hein? Ele perde um pouquinho na velocidade, mas ganha na desonestidade. Ganha na RP, rapaz. Front flip. Ganha na velocidade mesmo, a posição na velocidade. Pra quem entende de desonestidade é o Jonah. Eu ainda tô de máscara aqui. Eu não sei de nada disso, não. Caramba, o carro tá quase caindo. Caraca, eu também tô quase caindo. Aê, beleza, estabilizou. Ih, morreu. Faleceu. Cai, ó, caí, caí. Opa, não era pra vir pra cá, não? Ih, apareceu o caminho errado. Vixi. Aí, tá dizendo que eu tô em primeiro? Ih, eu também tô em primeiro. Mano, você pegou o caminho errado do time primeiro, tá roubando aí, tá de hack. Eu peguei o caminho errado? Pegou. Ô, agora eu tô em sexta, time primeiro, não é justo não. Pra mim, eu ganhei essa corrida. Ah, pra você, né? É. Rapaz. Igual aquela corrida que eu ia chegar em terceiro bate no cara, você bateu em mim. Sem condição aqui, ó. Esse loop esquisito aqui que a Rockstar criou, mamãe, tá? Ah, era pra lá, né? Por isso que eu não ganhei. Se eu tivesse vindo pra cá... Por isso que eu não ganhei, né? Só por isso. Só da desonestidade, né? Só por isso. Que desonestidade aqui, rapaz? Que é traçado perfeito. Tô em segundo. Só o Forevs que tá em primeiro, tá 37 segundos na frente. Foi o único que fez o caminho certo. O Forevs. Nossa, aleluia. Nossa, essa pista aqui, velho, é horrível. Gostei não. Gostou não, né? É, também não gostei não. É. É um problema sério. Tô até preocupado agora. Cuidado de um verdadeiro piloto. Aí tava 37 segundos, agora tá 31 segundos na minha frente o primeiro. Bora que dá. Vai passar pelo loop da roda gigante ali, né? Aí, sei lá. Eu não entendo é mais nada. Só tô jogando mesmo e já é. 28 segundos. Tá caindo a diferença. Hoje sim. Hoje não. Jump. Jump da morte. Entrei na caixa preta. Rapaz. Tá esquisito esse negócio aqui mesmo. Essa pista aqui é meio... Deu uma... Usou uns tostico antes de ir. E o Forevs terminou. Pô, a auto tá na minha cola, ó. Ah não, logo na... Sai fora. Ah não, sai fora. Sai fora. Sai fora. Logo na passagem, no final. Não é justo. Não é justo. Você esperou o finalzinho pra poder ganhar. Cadê? O William falou que se... Se não fosse ajuda, ele ganhava. Mas tá só perdendo, pô. Rei dos games, salve. Victor Augusto, salve. Você que era o William que ajudava? Não, o William ajuda no empurrão. Aquele empurrãozinho que você roda. Ele ajuda muito nesse time. 10, 9, ó. Cheguei sem tomar NC. Eita, moleque. Tá melhorando, hein, olha. É uma vitória, hein? É uma vitória. Cheguei na frente de uma galera aí, hein. Quero ir fazer mais um ou vamos direto pro golpe? Não, não quero fazer mais um. Esse negócio aí tá me estressando essas pistas aí de... Quer entrar, John? Ah, tá de boa. Então vamos pro golpe. Beleza, vambora pro golpe.